O que é isso? O que é isso? Sim. Ela também me diz o mesmo. Isso não resulta comigo pior. Ela ao menos ainda faz algumas coisinhas. Então cai uma coisa. Então o menos ainda consegue negociar. É o que me adora? Amém... 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 Mãe, mãe,�� ein coração. Deu nehmen a condição do mundo com isso. Mãe, mãe. Cinco, caminhon. Mãe, mãe. Boa, Tommi. Boa, Tommi. Se viés com o Francesco, estás saufa já. Saufa-te para mim? Não, não, estás em emprego durante o dia, lá a pegar as minhas facas e à noite todas as guitarras. Boa, Tommi. 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 O que é isso? 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 O que é isso?